Vamos ao vivo com mais informações, o Marco Aurélio Júnior tá me chamando, 15 pra uma, vamos lá pro Parque Vila Germânica que tem a movimentação ali já acontecendo na Vila pra montagem de mais uma feira que a gente vai ter na Vila Germânica, que é a Fitmatestio. Feira que começa a partir de amanhã, que feira que é essa? Conta mais aí pra gente, Marquinho. Fala Rodrigo, uma ótima tarde a você novamente e a todos que estão assistindo o Balanço Geral Blumenau. Estamos aqui no Parque Vila Germânica, as montagens todas sendo realizadas. Para essa aqui é a primeira edição da Fitmatestio, uma feira mais de inovações tecnológicas da área têxtil. Aqui ao meu lado, Júlio César de Oliveira, um dos organizadores aqui do evento. Júlio, primeira edição, mas um evento que já trata de um tema bastante abordado, um tema muito forte aqui na região de Blumenau, que é a área têxtil. Boa tarde. Boa tarde. Santa Catarina representa quase 40% do potencial têxtil brasileiro. Então, a Fitmat veio aí pra atender essa demanda, né? Essa demanda de exposição de produtos e serviços. Então, pra quem é da área tecnológica, da área de indústria, do funcionário ao empresário, aqui nós temos 70 expositores nacionais com as tecnologias mais modernas e junto a isso nós vamos ter um super seminário, também aí do Senai e do Sebrae, que vão estar compondo todo esse clima. São quatro dias de evento. Nós vamos de terça-feira às duas horas, todos os dias, das duas até às nove horas da noite, segunda, terça, quarta e quinta e sexta. Uma grande oportunidade. Vamos receber gente de todo o Brasil. Temos uma expectativa de cerca de 10 mil visitantes. esperamos que todos possam vir prestigiar, não só a parte do visual do evento, que está muito legal, com muita empresa querendo mostrar as novidades importantes para o desenvolvimento das nossas, das demais empresas, né? Mas também para a formação profissional nesse super seminário que nós vamos promover aqui dentro. E todas as inscrições são abertas, né? Pra você que deseja visitar, tem duas maneiras, você pode credenciar online. Vai lá, credencia, não enfrenta a fila. Se não, vem aqui direto, faz o credenciamento. Para as pessoas que também vão para o Congresso, também podem se credenciar no nosso site, o viaap.eventos.com.br. Super bacana. Esperamos que toda Santa Catarina, que todo o Brasil esteja aqui para prestigiar esse evento, que vai fazer a diferença e vai surpreender a quem enviar o Parque Vila Germânica. Lembrando que a entrada aqui é gratuita, né? Não tem pagamento de inscrição. E vai até sexta-feira, às 9 horas, de terça, sexta, de 8 a 11. Perfeito. E como você falou, vai surpreender. Então, inovações tecnológicas, como diz o nome, devem ser apresentadas aqui no Parque Vila Germânica na semana, aqui na cidade de Blumenau. Qual a importância dessa feira ser aqui na cidade, que é um dos polos da área têxtil de todo o nosso país? É, porque Blumenau já é uma referência a têxtil, já cedia outros eventos de superporte, maravilhosos. A FITMA é esse intermeio, né? Ela vem para preencher a necessidade das inovações que surgem nesse tempo todo que nós ficamos sem evento. Então, a gente fala surpreender porque a área de maquinários, a área de tecnologia industrial, tecnologia têxtil, ela evolui diariamente. Então, quem vier aqui vai conhecer todo esse mundo das máquinas, dos acessórios, dos componentes, de fios, de coencordoamento, de tinturaria e também de máquinas para servir aí toda a indústria catarinense. E esse seminário, como você falou, é gratuito. Toda entrada aqui no evento de 8 a 11, dessa terça-feira até essa sexta-feira a FITMA Têxtil é gratuita. E como vai funcionar esse seminário? É uma parceria com o SEBRAE, com o SENAI, você estava comentando, né? O SENAI e o SEBRAE Nacional juntaram forças para realizar um seminário com temas, desde temas técnicos, temas motivacionais e temas da área empresarial. Então, esse seminário está todo detalhado na nossa página, está também na imprensa toda, né? Basta você acessar o Viap Eventos e escolher a palestra. São só 70 vagas por palestra, né? As palestras acontecem na quarta e na quinta-feira, aqui no seminário, dentro do próprio evento. Oportunidade única, né? E você visitar o evento, conhecer todas as tecnologias e depois, com grandes palestrantes, com grandes pessoas, né? Inclusive as tecnologias que foram apresentadas na ITMA, na Itália, na maior feira, no mundo, serão todas trazidas aqui numa das palestras do SENAI. Então, muita informação, muita cultura e muita possibilidade de fechamento de negócios com as empresas aqui, que, por sinal, estão todas prontas com promoções, com preços especiais aos empresários e às empresas. Mas essa é uma feira ao estudante, é uma feira às pessoas que trabalham nas empresas, que querem conhecer tecnologia e também ao ramo técnico e empresarial. É uma feira aberta a todos aqui no Parque Vila Germânica. 8h a 11h, terça, sexta, das 2h da tarde até as 9h da noite. Perfeito, muito obrigado. Então, está aí, FITMA TEST, o que acontece nesta terça-feira até sexta-feira aqui no Parque Vila Germânica. O maquinário está sendo montado e, a partir de amanhã, tudo pronto. Entrada gratuita, Rodrigo.